Gente, eu vou aproveitar essa delícia aqui, ó. Imagina você num pré-treino sensacional. Vamos sair do inverno, né? A gente já tá quase ali, é muito calor a nossa região. E o Marco Turrini vem com exercícios de fortalecimento das pernas pra você desenferrujar, porque com certeza no inverno tem aquelas pessoas que dão a desculpa de não fazer porque tá frio, né? Vamos ver? Boa tarde, Marco! Boa tarde, Maíta! É um prazer estar aqui no seu programa novamente levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje, a Bia e a Nayara vão nos ajudar a fazer um treinamento de pernas sensacional. Vamos ver como é que é? Vamos começar com o básico. Pés afastados, mãozinha na frente e agachou. Foi, meninas! Um, contrai o abdômen. Dois, isso! Continuando com os exercícios, vamos fazer o afundo. Um pezinho na frente, um pezinho atrás e abaixou. Um, isso! E dois! E vai alternando a perna. Agora vamos fazer um exercício um pouquinho mais dinâmico. Dois agachamentos, passinho pro lado. Dois agachamentos, passinho pro outro lado. Vamos lá, meninas! Direita abriu. Um, dois, fecha no meio. Esquerda. Um, dois, fecha no meio. Direita. Pessoal, agora um pouquinho de coordenação motora também no exercício de pernas, tá? Nós vamos fazer uma ajoelhada, um afundo. Uma ajoelhada, um afundo. Vamos lá, meninas! Joelho! Subiu! Um, pisa atrás. Isso! De novo! Piso atrás. Muito bom! Pessoal, o exercício que nós nunca devemos deixar de fazer é exercícios para panturrilha. Porque elas são os dois motorzinhos que impulsionam nossa perna pra frente, tá bom? Nós vamos fazer um combinado de agachamento e panturrilha. Meninas, comigo! Dois agachamentos. Vamos lá! Um, dois. Sobe na panturrilha. Um, dois. Mãozinha na cintura. Um, dois. Na panturrilha. Um, dois. Muito bem, pessoal! Com esses exercícios simples, nós vamos desenferrujar as pernas que ficaram um pouquinho mais paradas durante o inverno, não? E vamos nos preparar para chegar no verão com as pernas bem bonitas. É isso aí, Maita! Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Obrigada pela participação, Marco! Um abraço para todos vocês aí!